Caioquem é bravo mesmo, é diferente de todos né? Diretamente é, restante love fuck É daquele jeitão DJ Caioquem, porra Caioquem é muito branco Então pega a visão Me desculpe o Pelé, ele ferme o gol Mas o DJ Caioquem, tem mais de 20 mil hits É que eu tô pique vagabundo, tem emprego fixo Tô pique vagabundo, tem emprego fixo E pras solteiras eu tô prestando serviço E pras solteiras eu tô prestando serviço Cuido da sua fachada, depois eu reboco e pinto Usando meu pincel, deixa seu dia mais lindo Usando meu pincel, deixa seu dia mais lindo Cuido da sua fachada, depois eu reboco e pinto Cuido da sua fachada, depois eu reboco e pinto O meu patrão me demitiu, fudeu, já era Meu patrão me demitiu, fudeu, já era Sorte que eu pintava uns barracos na favela E agora que eu virei pintor Pinto de graça pras donzelas Pinto de graça Pinto de graça pras donzelas Ganha só pincelada Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Ela vai ganhar só pincelada Ganha só pincelada Ela vai ganhar sua pincelada Ganhar sua pincelada Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Corpo estrutural, hoje tu ganha uma pintada Vai ok, é muito bobby Bobby, Bobby, Bobby Diretamente, these guys love fuck Ah! E paz solteira, eu tô prestando o serviço Cuido da sua fachada, depois eu reboco e piso Cuido da sua fachada, depois eu reboco e piso Usando meu pincel, deixa seu dia mais lindo Usando meu pincel, deixa seu dia mais lindo Cuido da sua fachada, depois eu reboco e piso Cuido da sua fachada, depois eu reboco